Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão e Casterix trazendo notícias de Diablo Imortal. Pessoal, Diablo aí, com suas surpresas, trouxe aí o grande Cavaleiro Sangrento, certo? O cara é bacana, vamos lá, né? Tem formas ali, achei ele bem interessante, pude ali jogar, mas não é meu foco, não é meu foco. Eu sei que a galera tem utilizado muito ele em termos aí de batalhas na arena, né? Mas, enfim, é uma nova classe, certo? Ainda tá pintando os boatos aí do que a Blizzard vai aprontar em termos do Diablo 4, certo? E eu vou falar pra vocês, Diablo 4, mano, eles trouxeram ali o Malignant, meu Deus, mano, eu caí na besteira de adquirir o Malignant logo de cara. Na verdade, sim, eu tenho uma estratégia pra vocês adquirirem o passe de batalha lá. O canal é vocês adquirirem o mais barato, certo? Ou em vocês evoluírem ali pela nova temporada, até vocês chegarem num certo nível. Na verdade, chegar num certo nível, aí depois vocês adquirirem, que daí vocês vão avançar ali, tais níveis e tal, pra poder conseguir ali, pelo menos, uma quantidade bacana de termos dos equipamentos que vêm em si. E eu não fiz isso, mano. Eu não fiz isso. Aí eu fui adquirir logo de cara ali, velho. E, nossa, aí eu tô tentando naquela de acordo com o meu tempo ali, ver se dá pra dar uma jogadinha e ver se eu consigo ali puxar alguma coisa pra poder ter os equipamentos em si, né? Com relação à temporada. Porque não tem... Ali, mal vem, eu falo assim, mal vem. É um cosmético ali por parte do passe de batalha do Malignant, mano. Isso foi terrível. A crítica tá enorme. Tá enorme em termos do Diablo 4 ali. Teve até consequências com relação a isso. Muita gente desistiu do Diablo 4 devido a esses erros que a própria Blizzard reconheceu. Diz que isso não vai acontecer, mas, enfim. Aconteceu, né? Mas, enfim, gente. Estamos aqui no Diablo Immortal. É, o próximo passe de batalha, o décimo sexto passe de batalha tá chegando aí. É, o décimo sexto tá chegando aí, gente. Assim, eu curti o cosmético, gente. Eu vou mostrar pra vocês, vamos lá, né? Olha só o que que tá chegando aí, tá? É, eu curti o cosmético. É, eu deixo só dar uma diminuída aqui. Vamos lá, eu vou puxar aqui com vocês. Vocês acompanharam essa parada junto comigo aqui, certo? Né, mas... Assim, eu achei bacana. Deixa eu puxar aqui, gente. Ficar mais pra cá. Mais ao centro aqui, certo? Aí. Bacana. Diablo Immortal. Olha aí, gente. Olha isso aqui. Isso aí me lembra muito tempos de Kakaroto, velho. Não sei vocês, né? Eu sou fã da série ali, do Dragon Ball. Agora já foi pra esse nível. Já foi pra esse nível, mano. Olha o cabelo daquela ali. Olha o cabelo desse aqui. O... O do Necromancer tá... É, né? Eles trouxeram os Sayajins aí, mano. Vamos ver o que que tá trazendo aqui. Abraça a Mística Mortal do Terror Uivante. No passe de batalha da 16ª temporada, né? Então, essa 16ª tá chegando aí, né? Então, digamos que falta 8 dias. Queria que 8 dias, né? Olha só. Como na atualização, haverá uma orientação do servidor a partir do dia 25 de julho. É... E 26 de julho dá ok, né? Beleza. Saíram das sombras, entraram na linha, tal. Beleza. Vamos ver aqui. Aí, tô falando aqui, ó. Nesses dias, no caso, hoje é dia 26 de julho, né? Então, após a conclusão da manutenção, todos os itens mencionados acima serão ativados. As datas específicas para qualquer conteúdo que será lançado posteriormente são fornecidas abaixo, tá? Então, tá aqui, ó. Passe de batalha da 16ª temporada, The Horvante. Olha isso aqui, mano. Olha esse cosmético aqui. Olha isso. Olha que louco. O que que a Blizzard tá aprontando em termos de cosméticos, mano? Mas vamos lá. Vista a pele e o pelo de um dos maiores servos de diabo, o Chumbel, o The Horvante. O passe de batalha da 16ª temporada. Chega ao seu tutuário dia 3 de agosto, tá? 3 de agosto aí, ó, gente. Às 3 da manhã, horário do servidor. Este passe de batalha contém 40 classificações de desafios e recompensas, como brasões, hiltz e muito mais. Lembre-se que as recompensas de classificação estão disponíveis no passe de batalha empoderado. E cosméticos rotativos podem ser obtidos na loja do arquivo de batalha para os proprietários do passe de batalha empoderado do colecionador. Adquire o seu hoje. Chumbel pega esse passe de batalha em 31 de agosto às 2h59. Horário do servidor. Comece a matar demônios e subir na hierarquia de hoje. Aí vem aqui os eventos, né? A lua faminta. Vem aqui o estoque obscuro. Atualizações de recursos. Campo de batalha. Atividade do bando de guerra. Chamar e recrutar um amigo. Beleza aqui, ó. Adições de jogos específicas da região. Bem. Ok. E correções de bugs, tá? Essa parada aqui, ó. Adições de jogos específicas da região. Anteriormente lançamos alguns recursos e atualizações de recursos em intervalos diferentes da versão imortal disponível na China. E a versão disponível para todas as outras regiões. Ao implementar qualquer alteração no imortal, queremos garantir que a alteração mantenha o jogo divertido. Mas também funcione para lidar com o feedback que recebemos. No futuro, você continuará vendo as atualizações específicas da região. E seremos mais transparentes ao destacá-las para você. Abaixo, você encontrará algumas atualizações específicas da região que acompanham essa atualização de conteúdo. Ah, legal isso aqui, mano. Wide Brawl é uma nova atividade de PVP que está sendo lançada na China. Esperemos liberar essa atividade para todas as outras regiões em breve. Então vai ter isso aqui, ó. Essa Wide Brawl aqui. 6 Star Casting é um novo evento de tempo limitado na China. Atualmente não temos plano de liberar este evento para todas as outras regiões. Atualizações para Deeds of Valor foram implementadas na China e planejamos lançar as atualizações de recursos para todas as outras regiões em breve também. Então temos aqui Profudezas de Valor. Temos essa Wide Brawl aqui de Parada Selvagem de PVP. E essa 6 Star aqui que ficou na pauta. Mas enfim, gente, está aqui, né? Então, posicionamento a respeito aí da 3ª temporada com esse cosmético legal aí. Terror Urvante chegando. E vamos ver o que vai rolar. Obrigado a todos que têm seguido o meu canal. É simplesmente aqui um informativo para vocês em termos desse passe de batalha com relação ao Diablo e Morto. E vejo vocês no próximo vídeo, assim que possível. Até a próxima. Fui. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.